Conheça agora o Grupo de Teatro Butrins, que surgiu na cidade de São Sebastião de Lagoa de Roça. O grupo já montou espetáculos e vem trabalhando a formação de novos artistas da região. Olha só! Te peguei no fada, mocinha! Ontem eu sonhei com um pai, parece que eu queria me pedir alguma coisa. Isso é pesadelo, vamos saber que era seu pai, mas nunca viu ele. A iniciativa surgiu durante a pandemia. O grupo já realizou adaptações do texto As Velhas, de Lourdes Ramalho, e também do clássico literário O Pequeno Príncipe. O grupo de Teatro Butrins surge de uma necessidade minha, que sou ator, em desenvolver essa atividade com os jovens e adolescentes aqui em Lagoa de Roça. E eu percebia que nós não tínhamos teatro, apesar de ter outros segmentos artísticos, mas não tinha o teatro. Então, há três anos, no início mesmo, na pandemia, a gente começou com um curso de leitura online e trazendo clássicos. A gente fez leituras e daí me surgiu a vontade de criar um grupo de teatro mesmo. Quando acabou a pandemia, nós começamos, criamos o grupo Butrins, que é uma homenagem aos povos originários aqui da região, os índios descendentes dos povos cariris. Abrimos inscrições, divulgamos nas escolas, nas comunidades e começamos o projeto. Encerramos o ano apresentando no Campestre, para as crianças, com o Pequeno Príncipe. E, às velhas, a gente foi para o sarau da universidade com os críticos especialistas na obra de Lutz Ramalho e pessoas de teatro. E depois tivemos um bate-papo e foi muito bom. Já teve uma época que achava que para ser ator, para ser atriz, tinha que estar no Eixo Rio e São Paulo. E, hoje em dia, a gente já consegue fazer teatro de boa qualidade aqui em Lagoa de Roça, em qualquer parte do mundo onde um grupo de pessoas interessadas queiram trabalhar e desenvolver o lado artístico. Além de aprimorar as habilidades artísticas dos jovens, a ação também é inclusiva, acolhendo e estimulando a criatividade de todos, como conta a mãe de Igor Fernandes, ator do grupo. Eu agradeço ao professor Sérgio por ter dado essa oportunidade na vida dele, que eu achava que ele não podia participar por causa dos problemas dele. Mas o professor Sérgio não achou nada difícil. Eu acho muito importante essa realização que ele traz para o jovem, para essa cidade que não tinha essas coisas. E é muito importante na vida dele também, porque ele mudou muito depois que ele participa desses teatros. Ele desenvolveu muita coisa e ele se sente responsável. O professor deixa ele se sentir assim, uma pessoa responsável. Isso é muito gratificante, né? Eu agradeço muito a ele e digo que é uma coisa muito boa que eles participem e não desistam. Porque quando a gente quer e quando tem alguém que dá força a gente, a gente vai além e realiza seus sonhos. José! O que é isso, Branco? O que é que você está fazendo aqui? Vai-se embora! Era com você e quando você ainda viria falar, eu estou com medo! A cidade do Lagoa de Roça é uma cidade muito pequena, como a gente sabe. E até então não era uma cidade muito bem vista. Só que agora, com essas novas oportunidades que têm surgido, é muito bom, é muito maravilhoso. E principalmente, nossa, é muito gratificante para mim estar fazendo parte de uma história diferente para a cidade. Eu tinha feito teatro, eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade, hoje eu já estou com 29 anos. Aí eu tive a oportunidade agora também aqui em Lagoa de Roça, quando eu vi o grupo Boutrins com o professor Sérgio, né? O pessoal me apresentou, tinha alguns colegas que estavam fazendo parte da peça. Então, eles me convidaram para vir e eu disse sim, eu queria voltar. Aqui não tinha até então teatro. E como surgiu essa oportunidade agora, a gente está tentando expandir essa arte para todas as cidades, para todo o estado. Eu me interessei bastante e estou aqui até hoje e quero continuar assim. E eu acho muito importante o grupo de teatro Boutrins estar aqui, porque tantas pessoas querem ter o mesmo sonho que eu e não conseguem realizar. E se você seguir seu sonho e botar forças e acreditar, você pode ir muito além, você nunca pode desistir disso. Para conhecer mais o grupo ou fazer aula de teatro, é só ir até a coordenação de cultura no município. E falar para as pessoas de Lagoa de Roça que assistirem a essa matéria, ou até dos municípios vizinhos, mas exclusivo é uma dedicação nossa para a Lagoa de Roça, que as matrículas estão abertas, podem vir aqui na coordenação de cultura para a gente formar novas turmas. Ludovina, até que enfim eu lhe encontrei, ora não é o que eu digo, até as pedras se encontram. Ludovina, as terras, o marido, não há dor, que compara a essa que eu estou me queimando no peito, saber que minha filha foi desonrada, me paga a dívida que você tem comigo há tantos anos, lembrando o nome de minha branca.